Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, porque agora são 9 horas e 35 minutos da manhã. Hoje é dia 4 de outubro de 2024. E meus amigos, é o seguinte. Teve uns dias aí que eu gravei uns vídeos aí sem falar nada, sem mostrar meu rosto. Aí o pessoal achou estranho, né? Teve uma pessoa que até comentou. Achou estranho. Mas é normal, às vezes eu gosto de gravar assim. Porque a maioria das pessoas que gravam vídeos andando nas ruas, principalmente os estrangeiros lá na Europa, nas cidades da Europa, e vários países aí do exterior, eles gravam sem falar nada. É só andando, 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 andando nas cidades mostrando os ambientes, mostrando o comércio, mostrando a correria da galera, a multidão, nas ruas, nas estações de trem, de metrô. E aqui é a estação da luz, meus amigos. Só que eu não vou pegar o trem não. Esse pessoal vem tudo do trem ali, ó. Vou pegar o metrô, estação do metrô, linha 4 amarela. Obrigada. Igual eu peguei ontem. Só que é o seguinte. Vou pegar a linha 4 amarela, sentido. Esses dias atrás eu gravei indo pra... Descer na Faria Lima, onde tem o Lago da Batata. Ontem eu gravei um vídeo andando na Rua Pinheiros. Aí eu peguei esse trem também, lá na Estação Paulista. Descendo na estação de Coutinho. Aí eu desci a praga de Coutinho. E aí... Andei a Rua Pinheiros e a Rua Henrique Chalma. E fui até o Beco do Batman. Aí hoje eu vou gravar um vídeo. Descendo em Pinheiros. Ontem eu desci na Trânsito de Coutinho. Uns dias atrás eu desci na Faria Lima. E hoje... E hoje eu vou descer... Numa depois a Faria Lima, que é a Pinheiros. O pessoal fica parado aí, ó. Com ônibus, o trem ali, ó. Trinta parada ali. Mas aqui um minuto vem outro. É rapidinho. É um segundo, poucos segundos vem outro. Já fechou, já era. Já foi, até daqui a pouco. Daqui a pouco vem outro. Então até daqui a pouco eu continuo assistindo o vídeo. Estou gravando no formato 4K. Eu vou gravar um vídeo só de uns... Nas meia hora. Eu vou gravar, eu vou descer na... 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 Pinheiros. Vou gravar um pouquinho da Avenida Brigadeiro Maria Lima. E... Até daqui a pouco. Continua assistindo o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva. Se inscreva, comenta, dá um like. Pra ajudar a fortalecer o meu canal. Valeu, muito obrigado. E fui, até daqui a pouco. Então, meus amigos. Estou aqui na Pinheiros. Estação Pinheiros. Então eu peguei lá na Luz, ó. A Estação da Luz. Depois passa a República, Higieneópolis, Mackenzie. Depois Paulista, Oscar Freire, Fladier Coutinho, Faria Lima e aqui é Pinheiros. Entendeu? Essa é a linha... Essa é a linha... Linha amarela. A última estação... Minha Sônia. Então, aí eu gravei... Como eu falei pra vocês, esses dias aí eu gravei uns vídeos sem mostrar o rosto. Porque é o seguinte, meus amigos. É que teve algumas garotas aí, umas moças aí, umas senhoras também, que estavam pedindo um telefone pra mim, querendo namorar, casar. Porque elas falaram que eu sou mais bonito que o Zé Bonitinho, lá da Escolina. Porque eu sou raibudo. Eu sou o Zé Bonitinho. Aí é o seguinte, eu sou o Zé Bonitinho, aí é o seguinte, não pode ficar mostrando o rosto muito, porque as moças, as mulheres, as senhoras querem namorar, casar. Eu sou muito jovem pra casar, meus amigos. Tô muito jovem, tô muito jovem pra casar, sou muito jovem. Então, eu por isso que eu estava mostrando o rosto, esses dias aí gravei uns vídeos, somente gravando, somente andando, sem mostrar o rosto, somente andando, andando, andando. E mostrando o ambiente, o movimento das ruas, dos prédios, dos comércios e tal, igual lá no Braz, eu gravei e tal, entendeu? Então, é isso. Aqui é a Estação Pinheiros. Eu vou descer aqui, vou andar ali na... Aqui no bairro de Pinheiros. Eu vou gravar um vídeo de mais ou menos meia hora, como eu falei logo no início. No formato 4K. 4K. Estação Pinheiros. Então, é o seguinte, eu espero que vocês estejam assistindo meus vídeos do início até o final, mesmo aqueles vídeos que eu não mostrei o rosto e não fiquei falando no vídeo. Espero que vocês assistem todos, todos os meus vídeos, todos os meus vídeos do meu canal. Todos os meus vídeos do meu canal. E se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Para me ajudar e para ajudar você também, ajudar a população do Brasil e do mundo. Ajudar a internet, para que a internet ande e circule e caminhe e corra atrás. Todo mundo trabalhe. E aí, domingo agora, vai ter muita correria. Eu acho que não vou nem gravar, você está sabendo. Domingo agora, então amanhã é sábado. E hoje é sexta-feira, meus amigos. Sexto, sexto, sexto. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. É sexta-feira. Dia 4 de... Outubro. 4 de outubro de 2024. Aqui é São Paulo, capital. Aqui é São Paulo, capital. Aqui é cidade de São Paulo. Aqui é estação de trem de metrô. Estação de metrô Pinheiros. Pinheiros. Estação do metrô Pinheiros. Aqui na cidade de São Paulo, capital. E aí, vocês gostaram do vídeo que eu gravei sem falar nada? Sem olhar, sem falar, sem mostrar o rosto? Comenta aqui. Vocês acharam? Opa, não vou pegar o trem não, meu. Vou sair, pô. Estou subindo aqui, vou pegar o trem. Eu vou ter que sair. Vou sair e vou vir nessa aqui, ó. Na verdade, ali é acesso para pegar o trem. Dá uma outra linha ali. Linha de trem, entendeu? A saída é aqui, ó. Subir na escada errada ali, pô. Tem que sair aqui, ó. Entendeu? Então, e aqui, ó. Estação Pinheiros do metrô. Tem a estação, tem o terminal de ônibus aqui do lado esquerdo, ó. Terminal de ônibus ali do lado esquerdo, ali, ó. Terminal de ônibus, certo? E é o seguinte, eu vou sentir dali, ó. O vídeo da Brigadeiro Faria Lima. Eu vou gravar um pouco da Brigadeiro Faria Lima, meus amigos. E é o seguinte. Agora sim, aqui do lado de fora dá para vocês ver melhor. Lá dentro, muito escuro. Dentro das estações. Então é o seguinte. Beleza, bro? Eu sei que a maioria das pessoas gostam de gravar vídeo andando, falando. Igual eu gravei na Paulista esses dias atrás, né? Gravei falando um tempinho. Acho que 8, 5, 6 minutos falando com vocês. Olhando na câmera, olhando. Olho no olho, olho no olho, olho na câmera. Entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas gosta. Inclusive, a maioria das pessoas que gravam vídeos, gravam vídeos assim, ó. Mostrando o rosto. Só que a maioria grava só um pouquinho. Igual eu sempre gravo meus, gravei meus vídeos e gravo. Gravo só no início um pouquinho, mostrando o rosto. Depois gravo mostrando a cidade. O movimento dos ônibus, dos veículos, dos prédios bonitos, das casas bonitas, do povo correndo, indo trabalhar, passeando, andando, circulando. Os motoqueiros, os ciclistas. E aqui é ciclofágio, ciclovia. Tem que tomar cuidado. Andar com atenção. Olha a faixa, olha o pedestre, olha o farol. Aqui é São Paulo, a gente fala farol, não é semáforo, nem sinal. Então, e vocês davam com saudade de eu ficar falando no vídeo. Porque quando eu gravo vídeo, eu fico falando, 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 falando. E falo muito, olha o ônibus elétrico. Aí eu fico falando, mostrando o ônibus elétrico, que saiu agora. 100% ônibus, 100% elétrico, 100% brasileiro. E assim, aí eu fico falando sem parar. Parar, porque eu sou vendedor. Vendedor assim, eu falo bastante, o vendedor fala, 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 fala rápido. Igual eu falo. Aí vocês gostam que fala no vídeo. Olha o BMW da hora aí, da hora, tudo da hora, bonitão. Então, eu sei que vocês gostam que eu falo, porque vocês gostam de, que vocês curtem. Vocês curtem, 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 curtem. Vocês curtem quando eu falo, porque, porque é bom falar as coisas. Mas, mostrar o nome da rua, mostrar, não é só mostrar a placa, tem que mostrar o nome da, falar o nome da rua, além de mostrar a placa. E algumas ruas não tem como mostrar a placa, aí não tem como mostrar a placa, aí eu tenho que falar o nome da rua, porque eu não escrevo. Tem um pessoal aí, por enquanto eu não estou fazendo isso, mais pra frente, quando tiver um computador melhor, um software melhor, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, capital, mais um capital, aí eu investir mais, aí irei melhorar mais nos vídeos e escrever também nos vídeos. Igual muitas pessoas fazem, gravam vídeos e escreve, escreve, escreve o nome da rua, escreve outros assuntos, outras informações, entendeu? É assim que é. Então, essa rua aqui, ó, é a rua Paz Leme, Paz Leme, essa rua Paz Leme e essa rua Amaro Carvalho, Cavalheiro. Essa aqui, ó, rua Amaro Cavalheiro e essa que eu estou andando é a rua Paz Leme, certo? A rua Paz Leme, meus amigos, é o seguinte. Esse aqui não é a dieta aqui. Eu vou chegar ali, não tem a igrejinha, a igreja que eu gravei esses dias. Olha só que prédio bonito, foi construído agora, esses prédios, hein? Olha que lindão, ó, corretor de plantão, visite decorado. É, 105, 111, 130 metros quadrados, 3 suítes, olha só que bonitão, que da hora, que legal. Então, até daqui a pouco, continua assistindo o vídeo, que eu vou gravar só de 30 minutos, agora eu vou gravar na Avenida Brigadeiro Faria Lima, certo? Mais um pouco pra vocês, até daqui a pouco, continua assistindo o vídeo. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, agora eu vou andar aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que fica aqui à direita. E essa aqui é direta, ali, reta ali, ó, é a rua Tadera Sampaio, gravei alguns dias atrás falando no vídeo e outra vez passando por ela sem falar nada. Ontem, andei na direita ali, que é a rua Pinheiros, quando eu saí da estação Faria Lima, ali é a estação Faria Lima, do metrô, eu vim ali da estação Pinheiros, certo? A estação Pinheiros é pra lá, a estação Faria Lima é aqui e a estação Faria Lima é aqui e a estação Faria Lima fica lá na rua Pinheiros, certo? Aí é o seguinte, eu estava vindo ali na rua Paz Lemes, depois que eu vim ali da estação Pinheiros, Faria Lima, falei pra você que tem a igrejinha ali, ó, aquela igrejinha, tá vendo? A rua Paz Lemes vem direto lá da estação Pinheiros, direto pra cá, Paz Lemes já chega aqui, ó, atravessa a cadeia Árco Verde, que é, ela faz assim, ó, cadeia Árco Verde, vai pra lá, assim pra lá, e essa aqui é a Teodoro Sampaio que vai pra lá, que sobe, a cadeia Árco Verde desce e tem a Pinheiros que é logo ali, a rua Pinheiros. E aí, do lado da Rua Pinheiros aqui, é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, essa aqui é o Lago da Batata, certo? E é o seguinte, aqui no bairro de Pinheiros, então eu vou gravar um vídeo de mais ou menos, mais uns 15 minutos aqui, e não vai ser a Avenida Brigadeiro Faria Lima toda, porque é o seguinte, o final dela é pra lá, ó, já até gravei uns dias atrás, a parte de lá, inclusive daquele prédio vermelho, cinza lá, com o edifício Tower, é, é, do, daquela Avenida, então é o seguinte, é isso, então continua assistindo o vídeo, é, eu vou gravar somente um pouco aqui, da, mais ou menos uns 15 minutos, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, entendeu? E depois, continuar, continuar, não, continuar não, aí eu vou gravar só isso, 30 minutos, meus amigos, porque eu estou gravando no formato 4K, certo? Formato 4K, formato 4K, eu gravo vídeo assim, até 30 minutos, porque é o seguinte, já falei outras vezes, pra quem não sabe, vídeo de 30 minutos, no formato 4K, só pra editar, demora umas 3 horas, então, aqui a Avenida Brigadeiro Faria Lima, ó, número 1100 a 1245, na verdade, pra lá que é o final, meus amigos, pra lá é o início, tá marcando ali, ó, 1100 pra lá, ó, pra lá diminui, pra cá aumenta, então, pra lá é o final dela, sentido Itaim Bibi, então, 1245, pra lá, é o final dela, final dela é pra lá, então, sentido Itaim Bibi, Brooklyn, certo? Então, e eu vou gravar esse vídeo, meus amigos, de... por aqui... Inclusive, eu estava gravando no formato 4K, ontem eu gravei o formato 4K, porque estava um pouco de garoa, chovendo, nublado, hoje está também nublado, com certeza vai chover, falou na televisão, no repórter, que terá uma chuva assim, ia chover, parar, chover, parar, mas ia chover com certeza, pode ver que está bem nublado, entendeu? Então, por isso que é bom gravar no formato 4K, porque aí fica um vídeo mais claro, um pouco mais claro, entendeu? Fica melhor, ó, pode ver o prédio aqui, ó, fica melhor, né? O visual do prédio, da rua, do movimento dos veículos e tudo, fica mais claro, porque está escuro, um pouco escuro, porque aí está nublado, né? Certo? Inclusive, está frio hoje, está um pouquinho frio, e agora são 10 horas e... pode ver no relógio aqui, ó, 10 horas e 15, 16 minutos, 10 horas e 16 minutos da manhã, certo? E está com friozinho ainda, porque hoje de manhã fez 15 graus, de manhã, está em torno de 15, 16 graus, bem frio, ontem, 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 eu não cheguei a falar no vídeo, mas eu mostrei no... vocês viram no termômetro, eu passando pelo termômetro, mostrando o horário no relógio que tem, marca o termômetro. De manhã, eu comecei lá na... Avenida Rock Petronio Jr., lá no Brooklyn, eu gravei um vídeo no Brooklyn, somente andando, sem falar nada, somente andando, mostrando os prédios bonitões, aí é o seguinte, eu mostrei no... era 9,6, 9,6, estava marcando 35 graus, no final da tarde, eu não cheguei a mostrar, acho que não chegou, apareceu o relógio na câmera aqui, mas estava marcando... a tardinha, estava marcando 38 graus, meus amigos, ontem e ontem, 38 graus, e aí... ontem já veio, chegou esse frio, essa frente fria, ele não estava tão frio, ontem não estava muito frio, aí é o seguinte, hoje, esfriou um pouco mais, entendeu? Já esfriou um pouco mais. É... além do... do frio, da frente fria, ontem, não só ontem, hoje também, mas é ontem, muito mais ontem, estava com uma ventania, um vento fortíssimo, um vento muito forte, inclusive, eu creio que vocês, vocês é... perceberam, logo que eu saí da estação do metrô, da estação do metrô, logo que eu saí da estação do metrô, aquela ventania no... antes de subir nas escadas rolandes, ali na estação, para de Coutinho ontem, não sei se vocês, com certeza, vão ouvir o som do vento, da ventania forte, é o seguinte, então... é o seguinte, é o... é isso, ontem não estava muito frio, hoje está mais frio, mais frio, é assim mesmo, São Paulo é assim, meus amigos, um dia faz muito calor, outro dia faz muito frio, é a temperatura é... é um clima temperado, né? O clima de São Paulo, aqui na minha cidade, onde eu nasci, São Paulo, capital, é assim mesmo, deixa eu ver quanto tempo foi de vídeo aqui, olhando na câmera, vou gravar um vídeo de... deixa eu ver, sete minutos, acho que eu gravei, foi... treze, acho que... completou vinte, vou gravar mais dez minutos, vai ser um vídeo de trinta minutos, aqui é um hotel, tem um grafite aqui do... no ciclista, o ciclista, olha lá o ciclista, é o hotel aí, é o ciclista, então meus amigos, é o seguinte, eu não vou ficar gravando muitos vídeos assim, agora eu gravei ontem não, pode ficar tranquilo, porque teve algumas pessoas, logo no início do meu canal, eu gravava vídeos falando no inglês, o pessoal não gostou, falaram, não sei por que ficar falando no inglês, misturando no inglês, eu parei, não fiquei falando, falo só na nossa língua mesmo, português, português, não misturo, falando um pouco de inglês, eu domino um pouco de inglês, mas é bom falando na nossa língua mesmo, agora teve algumas pessoas também que achou estranho de eu estar falando, quer dizer, falando não, gravando vídeos sem falar nada, teve algumas vezes, algumas pessoas falaram, ó, eu prefiro que você grava vídeos falando, não grava vídeos sem falar nada, não, não é legal, porque tem um pessoal, é mais estrangeiro, não é gringo, estrangeiro, que grava vídeos, ó lá, tá marcando 18 graus, ó, e grava vídeos somente andando, mostrando os prédios, a rua, entendeu, não fala, aí, às vezes, dependendo do local, do que você passa, da rua que você anda e tudo, você precisa falar, é necessário falar, é lógico, inclusive, tem algumas pessoas que vêm querer falar com você, aí você tem que responder, tem que conversar com a pessoa, aí fica aí, se você gravar o vídeo sem falar nada, você vai ficar, vai fingir que é mudo, vai falar para o cara, não, não falo, eu sou mudo, entendeu, não pode, então é isso, meus amigos, sem desculpa aí, mas é assim, eu gravei só pela experiência, só para ver, para sentir qual é, qual é, qual que era, como que era, e como que vocês iam reagir, aí eu percebi que, algumas pessoas reagiram, acharam estranho, porque teve menos visualizações, inclusive, porque é o seguinte, as pessoas, eu sei que a maioria das pessoas, prefere quando eu gravo vídeos falando, falando aqui no vídeo, e desculpa de eu, às vezes repetir, 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 falar de novo, ok, aqui, eu tenho essa mania de ficar repetindo, repetindo, falo duas, três vezes, é a mesma coisa, desculpa aí, assim, entendeu, e eu não sou louco não, normal, sou normal, vou sair para trabalhar, andar e trabalhar, vender aqui, entendeu, e eu estou gravando o vídeo, é um tour, é um tour, primeiro eu vou gravar o tour para você, para você, agora eu vou gravar o vídeo só assim também, só de tour, tour, andando, é, turismo, mostrando o visual das ruas, das praças, dos parques, e das vilas, das avenidas, das ruas, dos prédios lindões, bonitões, das avenidas importantes, entendeu, avenida Paulista, avenida Rebouças, avenida Brigadeiro Faria Lima, que é essa que eu estou andando, é essa que cruza aqui, se eu não me engano, é a Rebouças, é a Rebouças, é isso mesmo, a avenida Rebouças, conhece a avenida Rebouças, então, aí é o seguinte, é gravar assim, continuar gravando assim, assim é bom, assim que é, não é, não é verdade, não é melhor ir falando, fala aí, fala aí, comenta aqui, e aí, você está, olha o avião, olha o avião, olha o avião, olha, tem que falar do avião, que o avião está passando ali, está voando, passando não, voando, então, meus amigos, olha a volta elétrica aí, essa elétrica é boa, isso é da hora, da hora, falou mano, bom dia, aí tem que falar bom dia para o pessoal, o pessoal responde, bom dia, bom dia, boa tarde, e boa noite, vocês aqui também, comentem aqui no meu vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui é a Avenida Rebouças, e a esquina com a Avenida, essa aqui é a Avenida Rebouças, que cruza a Avenida Brigadeiro Faria Lima, essa que eu estou andando, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, é a Avenida mais, das mais importantes, depois da Avenida Paulista, que é o mais movimentado, tem mais turista, que curte, que gosta de passear, somente nos dias de domingo, que a Avenida, é especial, fica no domingo, especialmente, somente para pedestres, para a diversão, para as pessoas, curtir a Avenida, fechada para o trânsito de veículos, né, então, aí é o seguinte, aí essa Avenida aqui, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, ela é a segunda, depois da, importante, depois da Avenida Paulista, mas porque, essa também é muito famosa, muito conhecida, muito famosa, muito falada, porque essa Avenida aqui, ela tem muitos edifícios comercial, edifício comercial, edifício de escritórios, de empresas multinacionais, multinacionais, é, de empresas, empresas multimilionárias, entendeu, empresas multimilionárias, e também algumas agências, alguns prédios aqui, são de, de algumas agências, de corretora de câmbio, valores imobiliários, comércio exterior, entendeu, inclusive, eu vinha muito por aqui, quando eu trabalhava com comércio exterior, na época, quando eu era mais jovem, entendeu, e falar jovem, não, eu sou jovem ainda, meus amigos, eu estava até falando logo, lá no metrô, que eu sou jovem, 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 sou novo ainda, então, eu estou novo para casar, entendeu, não vou casar agora, tão cedo, brincadeira, meus amigos, eu já morei com três mulheres, não cheguei a casar não, só fui no, tico tico no fubá, morei com três mulheres, já morei, vivi, mas só que eu não casei, não cabe no papel, entendeu, vivi com três mulheres já, mas, uma foi só dois anos, a outra foi um ano e meio, a outra, não foi quatro, uma, um ano, e a outra só morei seis meses, aí não casei, a última que eu vivi com ela, ela queria casar na igreja, aí a gente teve uma discussão lá, uma briga e tal, eu separei dela, entendeu, mas já tem um tempo que eu estou solteiro, 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 e aqui é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1755 a 1663, e aqui é a Rua Benedito Chaves, essa ruazinha que cruza aqui, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, então meus amigos, é isso, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo, que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, comentando, dando o like, se você ainda não se inscreveu, mais uma vez, eu peço por favor, não se esqueça, se inscrever, se inscrever, deixa eu ver, com tempo de vídeo, 14 minutos, é meus amigos, está completando 30 minutos aqui, é o seguinte, se busou para o terminal Pinheiros, vai logo aqui, porque é aqui, Pinheiros, aqui é Pinheiros, aqui é o shopping vitrine em Guatemi, certo, então é, vou parar o vídeo aqui meus amigos, aqui é onde tem o shopping vitrine em Guatemi, porque é o seguinte, já foi, está completando 30 minutos esse vídeo, certo, aqui é o número 1811, da menina Brigadeiro, Faria Lima, número 1811, então, eu agradeço mais uma vez, vocês que estão aqui, sempre assistindo meus vídeos no meu canal, assistindo vídeo do início até o final, assistindo vídeo do início até o final, se inscrevendo, se você não é inscrito, se inscreva, valeu, muito obrigado, e fui, valeu, valeu, e escreve aqui no comentário, fazer um comentário, valeu Tadeu, valeu Tadeu, valeu Tadeu,